Olá amiguinhos, bem-vindos a Tintin, Tantan e os charutos do faraó, haha, aqui no zig-zag, super mega like, subscreva, ativa, senão fomos presos aqui no barco, fomos incriminados e agora temos de arranjar forma de sair, não é? Estou tão feliz de me encontrar. Ok, agora temos de encontrar um sítio para escapar. Crumbs, deve estar bloqueada por fora. E o Milu ainda não passa. Mas se calhar passa ali. Eu poderia abrir aquele ducto, escapar e então... Mas o que estou dizendo? Eu não coloco lá. Mas você poderia. Vai lá Milu, então. Não é bem assim. DASH, está muito alto. Crikey, está muito alto. E agora temos de ter um pílpido. Amiguinhos, já sabes Link na descrição. Conte tudo. E agora. E agora. Amiguinhos, o link está na descrição. Ah, ok. Ela agora vai espreitar ali. Ah, ok. Podemos nadar naquele barco. Ah, mas eu não posso abrir com as minhas mãos. Falta esta. Falta esta. Fogo. Tom, Tom. Oh, isso é sorte. Eu poderia correr direto no barco. Se eu encontrar uma maneira de abrir o porto, isto é. É coxar as fendas. Ok. Então, entre todas as minhas opções de escapação, abrir aquele porto para entrar no barco parece o melhor. Mas eu preciso mais força para abrir. Então, como eu faço isso? Eu sei. Se eu carregar algo do porto para o levantamento e o levar... Hum, mas para isso eu tenho que encontrar uma fuga. Vamos lá. Essa fuga poderia funcionar como um tipo de fuga, se eu tivesse uma fuga. Eu poderia tentar desapartar aquela grada, mas ela é muito alta. E a melhor solução é soltar para o barco. E a melhor solução é soltar para o barco. Ok. Que chave-feiras. Ok. 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 Tenha uma boa profilidade. Estão ainda procurando-te, lembra? Acho uma forma de sair dos dutos de ar. Dos dutos, das condutas. Eles são muito flutuantes. Que Source! E a melhor solução! Isto é mega labirintico, meu. Olha aqui! Manada Que é o elevador Ok, aqui é o elevador lá de cima Ah, bem feito Snowy Eu não posso fazer isso. Shhh, quieto. Agora, escute-se. Em caso de que eles me encontrem, você precisa me presenciar. Então eu estou aqui. E esta é a sala de maintenance. Esta é onde eu vou encontrar o fuso. Mas eu tenho que cruzar o posto para chegar lá, que é... Aquela porta. Está cheia deles. Está cheia deles. Esta é a porta que leva à lavoura, onde a sala de maintenance está. Eu não consigo passar aquela porta sem fazer o saílor sair. Eu não consigo dizer se ele trabalha no posto ou não. Talvez eu possa fazer ele vir para ver o símbolo na sua uniforme. Parece um telefone. Parece um telefone. Hello. Can I talk to someone at the post office? You are now. Wanna talk to the mail guy? He's right here too. No, no. I just need you to go to... Wherever you're supposed to be working now. So, you don't even know where I work, and yet you're giving me orders? Stop joking. Whoever you are, alright? Crumbs, it didn't work. You hear me? I hear him, but I'd better stay quiet now. Whatever. That's weird. The light stayed on even after I stopped pressing the button. Which must mean it stays lit if another speaker is pressing their interphone's button. I'm sorry, but I've got you to get my attention, but I can't wait. For now, I can't wait. Unfortunately, we're not getting it. We're not getting it. We're not getting it. We're not getting the other at all. Hum, acho que já sei como usar isso. Tape de gelo. Que invenção. Eu melhor vou mudar a minha voz agora. Atenção, todos. Por favor, mantenha alerta para uma anuncia importante. Atenção. Ha! Ele trabalha na lavanderia. E ele está esperando uma anuncia importante. Eu não quero ele esperar. Ok, trabalha na lavanderia. Todos os personagens de lavanderia, voltem ao seu lugar de trabalho de uma vez. Eu repito, os personagens de lavanderia, voltem ao seu lugar de trabalho. Ou você será tirado. Funcionou. Ele está vindo. Agora tenho que ser cuidado se eu quiser passar o outro avanderia. É interessante. É interessante. O seguinte. Não são mais fães. No lugar. Amém? É importante. O que é um tempo? Aqui. A sala de manutenção. Por que estamos empurrando um cão? Isso é loucura. Um fuzido. Estou tão perto agora. Por que estamos empurrando um cão? É ridículo. Sala de manutenção. Não é tão perto agora. Está ali um dentro. Uma fuzida? Eu estou tão perto agora. Vá! 15! Vamos escrever em baixo. Vamos voltar tudo atrás Por que ainda não funciona? Dash, as câbles são uma verdadeira messa Vermelho Está ligado Onde é que está vermelho com vermelho? Onde é que está vermelho? He 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 Estas instruções são uma bosta. Ha! Acordi-la. Agora que eu acordei o levantamento, posso carregar um lado aqui e o outro para a porta. Mas provavelmente preciso fazer algo mais primeiro. Porque a corda é muito feita para passar por esses correntes triângulos. Porque a corda é muito espessa para passar por aquelas argolas. Hmmmm... Hmmmm... Ok. Corda. Hmmmm... Hmmmm. Hmmmm... Hmmmm... Vamos ver a bosta que vai dar Não consciente de que a polícia estivesse novamente na nossa carreira Um pouco de dias depois, em algum lugar perto de Cairo, o professor saiu da sua mula e ensinou o guia de esperar para nós até a chuva Mas nunca voltaremos Se é acerto, é neste mesmo lugar que vamos encontrar a tomba de Kiosk Oh, o que te disse? Aqui está a tomba! Isso é incrível Oh não! Aqui estou! Aqui estou! O nome de Sophocles Sarcófagos vai ser lembrado por gerações futuras! Um cigarro? Um cigarro aqui de todos os lugares? Que estranho E ele fica estranho e estranho O símbolo do que está na banda do que o professor Sarcófagos vai fazer de ele O que no meu nome? O que? 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 É todo doido Como semane de suérico ao poteco O que vão sepecar, se você não ficaria pero não tem cuidado Mas... Vai perto de mim... Come seu namorado, eu que vai aspecto Um apento onze manos Um apelo Um apelo O que é isso, Snowy? O chão do professor! Tem que estar perto!